Olá pessoal, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como preparar o vidro, dar fundo no vidro pra ele receber a decoração. Como deixar ele assim, olha, tá vendo? Deixa eu dar pra vocês verem. Esse branco, tá? Bem lisinho, assim, bem acabadinho pra você fazer qualquer tipo de decoração que você quiser, tá? Isso você pode fazer assim em vasos, você pode fazer nesses potes de palmito, olha, dá pra fazer os potes de palmito também, tá? Vocês podem fazer em potes de azeitona, enfim, todos os vidros que vocês acharem por aí, garrafas, tudo. Então, gente, nós vamos precisar pra esse trabalho de verniz. Eu coloco nesses vidrinhos pra facilitar o meu trabalho, tá? Mas esse verniz aqui é um verniz acrílico da Metal Latex, tá? Vocês vão encontrar em casas de tinta. Metal Latex Acrílico, tá? Então, ele é um verniz que eu uso, tá? Eu fiz o teste com esse verniz porque tinha que passar verniz fosco e depois um verniz brilhante por cima. Esse verniz, gente, é maravilhoso porque eu vou usar ele pra iniciar e pra finalizar o meu trabalho nos vidros. Então, é uma maravilha esse verniz, tá? E eu uso já há muito tempo e é muito bom. Você vai precisar também de tinta Latex Fosca, tá? Tinta Latex normal. Tinta de parede que vocês usam aí. Então, você vai precisar dessa tinta. Eu uso também Coral, Souvenir, Luxe Color. São as tintas que eu uso, tá? Essas tintas são muito boas e vocês podem usar que eu recomendo. E depois da tinta fosca, a gente vai usar uma outra que é quase a mesma coisa que é o branco. É esmalte sintético à base de água, tá? Esmalte sintético à base de água. Eu uso acetinado, tá, gente? Ele não fica aquele brilho assim muito forte, não. Então, fica muito bonito. É uma tinta ótima pra você poder lavar tudo. Então, você pode... Quem vai pintar coisas pra cozinha, como os potes, por exemplo, que a gente usa na cozinha, é muito bom você usar essa tinta porque pode lavar e tudo. Enfim, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Sem mais delongas, você vai pegar o vidro. Você vai limpar, deixar ele limpinho, tá? Lava o vidrinho, deixa tudo bem limpinho, sequinho. E você vai catar o verniz com o rolinho. Você vai passar... Eu uso isso aqui, ó, gente. Tá vendo? É caixinha de leite. Reciclagem é tudo ainda, né? Então, você vai, ó... Passa o rolinho no verniz. Cata o seu vidro e... Você vai passar por toda a peça. Este verniz, tá? Você vai deixar ele... Cheio de verniz. Isso daqui vai secar e vai ficar transparente, tá? Ele vai sumir. Esse verniz, ele não é que nem um fosco, que ele dá aquele aspecto fosqueado, não. Ele vai ficar transparente, mas é a textura dele que vai garantir a segurança do seu trabalho, tá? Que vai garantir que a sua tinta vai segurar aqui. Então, você vai passar, vai catar o secador e vai secar. Vai secar, vai dar três de mão intercalando uma secagem uma com a outra. Passou, seca, passa, seca, passa, seca. Três vezes. Ok, gente? Eu já tenho um aqui sequinho pra adiantar o nosso passo. E olha pra vocês... Tá vendo? Ele fica assim, ó... Ele não fica fosco. Ele fica transparente mesmo, tá? E aí, então, você agora vai pegar o latex, né? O PVA fosco. E vai também passar três de mãos também, ó. Você vai passar também três de mãos intercalando a secagem da mesma forma. Não passa uma mão em cima da outra, gente, molhada. Com a tinta ainda molhada, você tem que ter certeza que tá sequinho. Toca na peça pra ver se tá seca. Aí, se você tem certeza que tá sequinho, aí você vem e dá a outra de mão. Porque se você passar com a tinta molhada, vocês vão tá só arrancando a tinta de baixo. Feito isso, secou, outra mão, secou, outra mão, secou. Entendeu? Três vezes. Tá? Feito isso, você vai pegar o branco. Eu já passei branco aqui pra adiantar, tá? No nosso passo, pro vídeo não ficar muito estendido e ficar cansativo pra vocês olharem. Eu tô pegando a tinta tudo na lata, porque eu sou meio assim, tá? É. Aí vocês vão, ó, com o branco, tá? Depois daquele lá, o branco. Na peça toda. Secou, mais uma mão, secou, mais outra mão, secou, mais outra mão. Três. Tudo três, gente. Tudo três. Três mãos de verniz, três mãos de latex fosco e três mãos de esmalte sintético à base de água acetinado. Esse esmalte que eu uso, gente, é da Metal Latex, tá? É muito bom. É da Metal Latex e é um esmalte muito bom que eu gosto e o preço dele é um pouquinho melhor do que outros por aí. Tá certo? Então, feito isso, a sua peça agora está pronta pra ser decorada. Aí você decora do jeito que você quiser, usa a sua criatividade e faz aí o que você vem entender, né? Isso aqui dá pra você fazer várias coisas, você pode fazer decopagem. Se você quiser fazer pintura, dá pra fazer pintura. Se você quiser colar alguma coisa, enfim. Aí a sua criatividade agora. Mas a sua peça está pronta pra receber a pintura. Depois que você trabalhou com a pintura nele todinho que você fez, a decoração que você quis fazer, se você usar papel, se você usar tinta, alguma coisa, você dá mais uma mão ou duas do mesmo verniz que você passou o primeiro. O mesmo verniz você vai utilizar. Tá bom, gente? Então, é isso, minha gente. Por hoje, é só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, ok? Se vocês gostaram deste vídeo, vocês dão um joinha aí. Vocês compartilham esse vídeo. Vocês se inscrevam no canal pra poder você estar recebendo os outros vídeos que eu vou estar postando vídeo toda semana, tá? E se vocês não gostaram, a gente não custa nada, né? Dá um joinha também, ok? Beijo no coração de vocês, minha gente. Fica com Deus.